Música Hoje a gente vai começar esse quadro de vitrines mostrando os meus pés porque esse Oxford é a coisa mais linda que eu já vi e eu tenho certeza absoluta que ele vai ser sucesso garantido nessa temporada de verão e eu tô com outras opções pra mostrar pra vocês confesso que esse aqui dificilmente vai sair do meu pé mas a gente tem, olha o branco dele, que coisa mais linda e charmosa esse metalizado, a gente sabe o quanto metalizado tá em evidência nessa temporada de verão e esses tênis, gente, o conforto, eu estou calçando então eu posso passar pra vocês assim com toda certeza e com toda sensibilidade do mundo de quem tá curtindo demais o conforto dessa proposta, desse tênis meio Oxford eu amo esse estilo, acho que dá certo com tudo, vocês viram que eu coloquei com um vestido e ficou super bem e eu tô mega confortável quero mostrar esse mocassim porque ele tá também despertando todos os olhares e interesses de quem entra na loja porque essas duas cores são super curingas o verniz, sem dúvida nenhuma, deixa o sapato mais chique e tem uma proposta dessa com uma palmilha macia demais só podia ser aqui na Comfort Shoes, né? chegaram reposições desse queridinho que começou fazendo sucesso desde o início dessa coleção de verão de primavera-verão e todos os tênis que a gente ama, olha o dourado, que lindo a gente tem aqui uma variedade enorme e a cada semana eles estão recebendo coisas novas por isso que eu vim gravar o quadro de vitrines dessa semana já pensando nessas propostas que eu vi na internet eu vi no Instagram, então a gente tinha que divulgar aqui no programa Portfólio tá mais do que feito o convite pra você passar por aqui